Olá pessoal de casa, hoje eu estou aqui no Ribeirão Preto para entrevistar um cara que definitivamente não tem papas na língua. É Jorge Reis da Costa, mais conhecido como Jorge Cajuru, o cara louco. Eu estou aqui em frente desse flat aqui, vamos ver qual é que é a dele. Vem comigo. Vim visitar o Jorge Cajuru. E aí, Jorge Cajuru, invade essa casa aqui, fale o que vocês quiserem. Olá meus amigos de casa, estou eu aqui, João Gordo, aqui na casa do meu amigo Cajuru, um flat classe A. Grande, João. Obrigado por me receber, meu irmão. Obrigado a você. Chiquérrimo na piscina aqui. Aliás, eu nunca vim aqui. É mesmo? Embora que há quatro anos nunca vim nessa merda. Nessa tarde, pô, a tarde é agradabilíssima, né meu? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Cajuru, pelo que eu sei, você é um jornalista anás. Você já nasceu jornalista, cara? Desde quando você já tem esse dom, que você percebeu que você tem essa capacidade de meter a boca no trombone? Ele é burro. E eu falei isso antes da Copa. No programa da Hebe, no programa da Galisteu e as duas gracinhas do SBT. Que isso, Cajuru? O Parreira é uma maravilha. É uma gracinha. Vamos se catar Hebe e Galisteu, que não sabem nada de futebol. Entendeu? A mamãe, ela falava isso pra mim, que com cinco anos de idade, ela tinha certeza que eu ia fazer confusão pra caramba. Assim, é doa quem doer. Você mete a boca no trombone e doa quem doer, cara. Ah, não é nada assim. Pô, você sabe que na televisão o que mais tem é negro que faz tipo, né? É negro personagem, né, cara? E tem cara que fala pra gente na boa, assim, vai jantar com a gente, assim, ou encontra a gente num bar, fala assim. Pô, Cajuru, peraí, Cajuru. Eu sou uma coisa na televisão e outra coisa fora dela, Cajuru. Sim. Como assim, ética? Ética não tem ambiguidade, caralho? Porra, é mesmo a da vida privada, é mesmo a da profissional, vai se fuder. E o cara não, pô, o cara acha que é normal. Até o presidente Lula já falou que é ética do partido, ética no palácio, ética, porra, cara, entendeu? Você mora num flat, velho. Ainda bem que veio um homem aqui, o último homem que veio aqui não era homem, era viado de amarrar no pé da cama, Otávio Mesquita. Né? Eu moro em flat, eu falei pro Datena, João, eu falei pro Datena, que diferença, hein? Que legal o seu quarto, velho. A minha vida inteira foi aqui, João. Mas você mora na vida inteira aqui? Não aqui, que eu falo, a minha vida inteira foi aqui assim, desse jeito, desde Belo Horizonte. Mas esse aqui é seu, porque tem flat que é comprado, né? Esse aqui não, esse aqui é meu. É seu? É, esse aqui na época boa, na época da Band, da Teneu, compramos uma rádio, aí da venda da rádio, deu pra comprar essa... E como é que é morar num flat, velho? Os nego não custa na sua vida, cara? Pra nada. Bom, essa sensibilidade sem freio já te fudeu, Jair, meu, quantos processos você já teve, cara? No total, 114. 114 processos? Hoje eu só tô com seis. Pô, mas que pode te fuder ainda, né, cara? Pode te acabar... Não fuder nada, eles querem tomar dinheiro de mim, né? Tem uma pessoa aí que ganhou o processo de mim, falou assim, eu vou tomar os bens do canjuru, eu quero os bens do canjuru. Então não tem nada em meu nome, entendeu? E não tem o quanto em banco, eu odeio banco. Banco, pra mim, é um negócio melhor que crime organizado, né? Eu odeio banqueiro. Olha quem tá na cabeceira do cara, velho. Meu pai. Meu, vocês são amigos mesmo, hein, meu? Meu pai e minha mãe embaixo e ele representa os dois, né? Caramba, velho. Mas por que esse amor tão grande pelo Datena, velho? 35 anos de amizade, ser amigo do Datena não é fácil, não, hein? Amigo de escola? De tudo, com 13 anos de idade a gente era amigo aqui em Ribeirão. Eu comecei na mesma radeira e tudo. Ah, vocês são daqui em Ribeirão mesmo? Daqui, é. Daqui, a nossa amizade começou com o menino. Porque ser amigo é aquele negócio, você tem que aceitar o cara como ele é, né? Mas não é foda perder uns trampos, você vai lá ir embora? Tipo, você foi lá ir embora do SBT, da Band. Não, SBT não fui, não. O SBT eu fui só tirado do ar nacionalmente. E o Silvio me manteve na empresa, com o mesmo salário, tudo. O Silvio nesse ponto era foda, né? Agora, me conta aí, como é que foi a história da Band, cara? Que você foi tirado, assim, na cara dura, por causa lá do Aécio Neves, aquela história toda lá. Ah, eu tava no ar fazendo o jogo Brasil-Argentina, né? A Band me botou na porta do Mineirão. E aí, cara, a notícia que a Folha de São Paulo tinha dado é que o Aécio Neves tava lançando a candidatura dele a presidente da República. Foi no dia que o Aécio apresentou a Daniela Sicarelli pro Ronaldo. Foi armado aquilo. Aí, cara, eu comecei a mostrar o que tava acontecendo ali. Um monte de convidados e a Folha tinha informado. Dez mil convites para o Aécio Neves. Porra, pensei que ia dar mil convites pra quê, cara? Pra povo, pra quê? Não, era só artista chegando, entrando de graça pro camarote, pra não sei o quê, camarim, tribuna de honra, pá, pá, pá. E todo mundo entrando de graça. Assim, qual o portão? O Mineirão é o único estádio que tem um portão só pros deficientes. Era o portão dos deficientes. E um monte de gente de cadeira de roda, um monte de gente ali, parado e não podia entrar. Sacanagem pura, então. O que eu ia fazer? Eu não ia mostrar aquilo? Tava na minha cara acontecendo. O Aécio Neves ligou pro Johnny Saat. Né? Um gambá cheira gambá. Aí falou pro Johnny, o Johnny mandou me tirar do ar ao vivo. Uma semana antes, a Bande tinha renovado o meu contrato, assinado a renovação, multa de 5 milhões. Aliás, ela não me pagou, ela me deu só 300 pau e mandou eu calar a boca ainda. Então, agora essa história de imprensa livre no Brasil é balela, né? Mentira, né? Não existe liberdade de imprensa. Liberdade de expressão, não existe isso aqui, cara. Liberdade de empresa. Liberdade de imprensa não existe, de empresa. Isso é uma bobagem. Nós, por exemplo, nós somos felizes pra caralho, porque nós falamos quase tudo o que a gente quer. Mas a gente não pode falar tudo. Eles editam, cortam alguma coisa e tal. Agora, você sabe o Silvio que te tirou do SBT lá, te tirou do ar pra colocar a Gretchen no seu lugar? É verdade isso aí, cara? Ah, é quando eu era repórter de campo. Eu fui o primeiro repórter de campo do SBT, João. O Silvio não sabe nada de futebol. O Silvio vai no estádio e pergunta quem é a bola. E ele até hoje não sabe quem é a bola. Sabe nada de futebol, o Silvio. Ele odeia futebol. E o Silvio falou assim, aquele repórter de campo ali, Luciano, você não acha que tem que mudar? Mas como assim? Ele é um bom repórter, um cara novo, eu tinha 21 anos. Cara novo, ele pergunta bem, Silvio, tá um menino bom, ele tá indo bem. Não, não, não. Tira, tira ele. Põe a Gretchen de shortinho. O Silvio botou o Lombardi narrando futebol, é? É mesmo? Deu certo? Ah, você tá brincando, né? Evidente, não tem nada a ver, né? O Lombardi é um baita de um cara, mas narrando futebol... Aqui, ó. Tá mostrando o livro. Esse é o livro atualizado, de Azee Paul Burapura. Já vendeu 586.113 cópias. Isso no dia que a gráfica falou, né? Agora não, agora aqui na minha costa. Eu ando com camisa. Todo dia atualizo. Agora não, agora já foi pra 661 mil. E como o Silvio vende pra caramba, ele atualiza o livro direto, velho. Então o negócio do Ronaldo, lá dos travecos, já tem aqui, já, cara. Bató na cueca. O que você acha? Bató na cueca. Amo o fenômeno, meu amigo. Ele até mandou uma camisa escrita pra Luciana, na época, que eu namorava a Luciana, lá de Madrid e tal. Assim, um cara que eu gosto dele pra caramba. Eu fui o único cara convidado pro casamento dele, da imprensa. Não convidou ninguém da imprensa. Fui lá, levei até o Datenão. Ah, você foi? Fui, inclusive levei o Datenão. Lá no castelo de Chantilly? Foi tudo. Você presenciou a bacharia da... Foi tudo, daquele clima todo. Aí, João, o Ronaldo fenômeno, cara, eu só via o Ronaldo tarado. Porque o casamento dele acabou com a Datenão. A Daniela não foi sacana com ele. Ele é que sacaneou ela. Porque ele ficou três dias sumido de casa, entendeu? Quando ele já tava pegando aquela tal da Mireia. E ela caiu fora. Ela ficou puta porque ele não apareceu em casa. Ficou puta. Mas ele era galinha pra caralho. Agora, cara, três travecos? É batom na correca, não. Um só, tudo bem, mas três? Agora sim, Copa 2014. Brasil. Uma merda, eles vão roubar tudo. Lógico. Eu sou contra a Copa no Brasil, entendeu? Esses caras vão roubar... Já estão roubando. E o presidente da CBF deu uma entrevista, João, pra imprensa toda, na cara da imprensa, falando o seguinte. O superfaturamento nessa Copa é impossível, é incontrolável. Se amanhã alguém roubar, por favor, não me culpem. Ele, cara, falou isso na televisão, na mídia, na frente de todo mundo. Por isso, gente, é o que você falou. É um balcão de negócio de televisão, cara. Não existe jornalismo, mas é negócio. Tudo é negócio, cara. Eles negociam tudo. Quer dizer, depois que negociaram a palavra de Deus, blabaca de quem acreditar que jornalismo na televisão é coisa séria. Né? Tosco demais. Ora, o William Bonner é sério. O William Bonner, cara, Cajuru, por que você mete o pau no William Bonner? Porque pra mim é um orangotango branco lendo notícia, caralho. Ora, vai se ferrar, porra. Né? E pouposa de santo, de cara sério. Porque olha, o jornal racionava. Ah, pro inferno, caramba. Aí você em casa quer a cabeça do Cajuru também? Então me aguarde no próximo bloco que tem mais doideira aí. Tchau.